Olá, família Través dos Espelhos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra falar como a gente pode ter uma menstruação que gere menos lixo. Fazia muito tempo que eu queria gravar sobre isso pra vocês, falar um pouquinho como que foi a minha transição de absorvente descartável pros paninhos e pro absorvente de pano. Quem me acompanha no Instagram é a Lana Pebasso, já sabe, lá eu mostro um pouquinho da rotina, falo como é que eu tô lavando, mas eu queria falar de todo o processo, como é que tudo começou e falar bastante com vocês é um vídeo meio sem roteiro, então bora lá. Tudo começou quando eu me tornei vegetariana e aí aos poucos a gente vai entendendo um pouco mais sobre o planeta, sobre o quanto de lixo que a gente gera. Eu não virei vegetariana por causa só da questão ambiental, mas também por essa questão dos animais, por acreditar que a gente não precisa se alimentar de outras vidas. mas uma coisa puxa a outra e aí eu acabei pensando um pouquinho mais nesse lado. E aí com isso eu vi que a gente precisava evitar coisas descartáveis, né? Todo mundo tava falando muito do plástico, do canudinho de plástico, das embalagens. E aí eu comecei a olhar pra questão da absorvente, tipo, quanto daquilo ia pro lixo e quanto tempo demora pra se decompor. Eu acho que mais de 100 anos, então, tipo, obviamente o que eu usei hoje, talvez na minha o quê? Neta ainda esteja lá no meio ambiente. E aí eu comecei a pensar em algumas alternativas. Eu pensava no coletor, só que eu nunca me dei bem com coisas que eu tinha que colocar. Pra colocar o AB, gente, eu já demorava meia hora lá, quando eu era obrigada, a gente dava hidro na faculdade, então já demorava muito tempo. Aí eu pensei nas calcinhas absorventes também, só que elas eram meio caras, acho que cada uma é meio que 60, 70 reais, e você tem que ter mais de uma. E aí eu fui deixando passar, fui deixando passar, até que eu comecei a desenvolver uma alergia muito grande dos absorventes. E foi a mesma coisa que aconteceu comigo com a carne. Eu comecei a comer e já não me senti muito bem, aí eu parei que caia em vermelha, aí eu fui pro frango, eu comia e parecia que não caía bem, eu não sei se é uma coisa mais psicológica, ou se já é no nosso corpo falando, tipo, amada, vamos parar com isso daí. Eu acho que foi meio que isso. Então eu comecei a ter uma alergia dos absorventes, assim, muito, de ficar vermelho, de ficar uma semana depois muito, muito mal. E também veio com a época que foi tudo acontecendo junto, eu parei de tomar uma anticoncepcional, eu quis conhecer um pouquinho mais meu corpo, meu ciclo, entender um pouquinho mais de nipologia natural. E aí eu comecei a perder aquela ideia de que a menstruação é uma coisa suja, de que tem cheiro ruim, que tudo que a gente vai construindo. Então eu comecei a não me importar mais, em ter um pouco mais de contato com o meu sangue, e eu falei, por que que eu não paro com essa história do jeito que dá? Pausa pro trem. Eu tinha lido um texto muito legal no médium de alguém, falando sobre uma menina que simplesmente decidiu, naquele ciclo, não usar nenhum absorvente, só usar roupas que ela achasse que ia dar certo, e ela percebeu que o fluxo dela era muito menor do que ela pensava. E eu vi que tem várias pessoas que falam sobre isso, de que as químicas que tem no absorvente, que é uma outra coisa também que me fazia repensar, né, que são químicas que a gente nem sabe, na verdade, o que é que tá em contato com a nossa pele. E muito do que tá em contato com a nossa pele, nosso corpo absorve também. E ela percebeu que, usando os panos, ela tinha um fluxo muito menor do que ela imaginava. Aí eu comecei a dar uma olhada nos absorventes de pano, descobri que eles existiam, mas eu ainda não tinha dinheiro pra investir na época. Eu sou uma pessoa recém-casada, casamento gasta muito, gente. Só que eu pensei que eu nunca precisei esperar, né? Quando eu comecei o canal, eu comecei porque eu tinha, eu não tinha luz, eu não tinha tripé. Então eu falei, quer saber, eu vou escolher uma camiseta que eu não uso, é dessas que a gente vai em eventos, sabe, ganha, que seja de algodão, macia. Eu vou cortar os paninhos e vamos ver no que dá. E foi isso que eu fiz, gente. Eu trouxe alguns dos paninhos aqui pra vocês verem, ó. Ele é literalmente de uma camiseta. E eu cortei vários, deve ter tipo mais de 10, assim. E eu cortei em tamanhos diferentes. Então eu pensei, tipo, ó, vou cortar assim pra o primeiro dia, o último dia. Vou cortar um maiorzinho, que aí eu posso dobrar, fazer várias camadas, né, pros dias intermediários. E eu fiz uns bem grandões, que aí eu posso tanto enrolar, assim, na calcinha, quanto dobrar. E eu falei, mas é, vamos ver se dá certo. E eu comecei a testar na primeira semana usando um absorvente por baixo. Que aí eu pensei, bom, se vazar muito, eu tenho um absorvente embaixo, e levei um absorvente pra trocar na minha bolsa, como sempre. Eu trabalho fora de casa, então eu sou fisioterapeuta, pra quem não sabe, e eu atendo os pacientes nas casas deles. Só que aí eu sempre atendi ali perto do shopping, perto de uma estação, então eu conseguia ir no banheiro, não só na casa dos pacientes. Eu comecei a perceber que o absorvente embaixo nem manchava. Tipo assim, no segundo dia manchava um pouquinho, e que eu conseguia voltar pra casa tranquilamente, lavar o paninho e usar outro. Então eu fiz vários, pra não ter que esperar eles secarem, porque eu tinha lido bastante sobre o assunto, e eu vi que o problema das calcinhas era isso. que elas eram caras, e você tinha que ter tipo umas quatro, porque elas demoravam pra secar. E aí aos poucos eu fui parando de usar aquele absorvente embaixo, e vi que tava tudo certo. Fazendo um grande recorde aqui pro meu estilo de vida, né? Porque a gente tá numa situação aqui da pandemia, e tem muitas casas que não tem nem água durante um longo período no dia pra ficar lavando. Então eu não trabalho de manhã, normalmente eu saio de casa assim, umas 11 horas, então eu consigo antes lavar o paninho que eu usei à noite, deixar ele secando, colocar um outro paninho, e aí sair pra rua só no período da tarde. Aí eu chego em casa assim, no máximo umas 6 horas, e consigo trocar. Às vezes eu nem preciso trocar assim, se não tá no segundo dia. Mas eu sei que não é uma coisa que vai dar certo na realidade de todo mundo. Não é só porque eu fiz com uma roupa usada, que é baratinho, que tipo, todo mundo pode fazer, a gente tem que fazer alguns recortes. Mas deu muito certo, e eu usei só ele assim, tipo, por muitos, muitos meses, gente, acho que mais de uns 6 meses. O que eu percebi? Que a minha alergia sumiu, que eu não fiquei mais com aquele desconforto, foi super confortável de usar, eu até esquecia, às vezes, que eu tava com o paninho, e eu uso sempre, tipo, duas calcinhas, ou uma calcinha, um short apertadinho, pra eles não ficarem meio que dançando. Às vezes, eu uso um menorzinho, assim, por cima, e um enroladinho na calcinha, sabe? Pra ficarem os dois, assim, bem posicionadinhos, e eu me senti super confortável. Usava de noite também, e assim, tive bem menos vazamento do que com o absorvente, e descobri, gente, que meu fluxo é realmente muito menor do que eu achava. Não sei se tem alguma coisa que se é sobre isso, se é só coisa da nossa cabeça, mas assim, eu tinha que trocar muito mais o absorvente descartável do que eu tenho que trocar o paninho. E que não tem cheiro durante o dia. Quando eu sinto mais o cheiro, é quando eu vou lavar, e acho que falam que, na verdade, o cheiro vem do contato, né, do oxigênio, e também das químicas, então assim, durante o dia não tem cheiro nenhum, nenhum, nenhum. Bom, mas eu já tava querendo, também os absorventes de pano, porque ele é feito pra isso, né, tipo, ele absorve mais, ele é mais fácil de lavar depois, então eu achei, eu comecei a pesquisar agora, nessa época da quarentena, eu acabei economizando bastante com condução. Tô atendendo só os pacientes mais próximos, então eu consegui juntar um dinheiro pra investir em algumas coisinhas. E aí eu comecei a procurar, e eu achei o Instagram chamado Dola das Nuvens. Na verdade, eu achei ela no Facebook, e ela me mandou o Instagram. E aí, ela tinha esse kitzinho aqui, iniciante, dos absorventes, que vinha dois absorventes, esse daqui é o mais fininho, ó, eu acho que esse daqui é de duas camadas, ou três camadas, e esse daqui é bem mais grossinho, dá pra vocês verem, ele é bem mais grossinho, que é de quatro, seis camadas, alguma coisa, são dois níveis diferentes. E vinha também essa bolsinha, que dentro, ela é plástica, então caso você precise trocar na rua. Esse kit aqui, iniciante, eu paguei R$35,00, e R$12,00 do frete, que é o frete fixo, acho que pra São Paulo, ela mora no interior. E eu falei, gente, muito legal, né, tipo, R$40,00 e poucos reais, sendo que eu tinha visto em muitos lugares, assim, só um absorvente nesse valor. E eu falei, bom, vou testar. E, gente, eu amei, porque ele tem essa coisinha aqui, ó, embaixo, que aí você fecha e prende na calcinha, que era o meu maior problema com os paninhos, porque os paninhos, eles ficam meio soltos, então às vezes, eu tinha que parar no meio do dia pra dar uma ajustada pra ficar no lugar. E é muito confortável, assim, gente, sério, muito confortável, não açoa igual o absorvente comum, né, o descartável. E depois, é muito fácil de lavar. Ela falou pra eu colocar na água fria. Quando você põe na água fria, é tipo, parece que todo sangue sai. Ele não ficou manchado. Esse daqui é o que eu usei no segundo dia. Ó, assim, tem uma ou outra coisinha, assim, esse daqui que eu usei, tipo, como se fosse o primeiro dia, ele nem ficou manchado. Ele é muito confortável, muito macio, só que ele demora mais pra secar do que os paninhos. Eu ainda não usei a bolsinha, porque eu não passo muito tempo fora de casa, né, mas quando eu usar, eu falo pra vocês. Os paninhos, geralmente, no outro dia, já estão secos. Tipo, se eu colocar hoje à noite, eu coloco pra secar, já estão secos. E eu não tenho, tipo, o quintal aberto aqui, então eu deixo perto da janela. Talvez se você tenha quintal, vai ser mais rápido ainda. Já o absorvente, não. Por ele ser mais gordinho, ele, tipo, tem umas camadinhas internas, então ele demorou, tipo, uns dois dias pra secar. O que que eu tô fazendo? Eu tô revezando. Então, no segundo dia, eu tô usando esse daqui. Nos outros dias, assim, mais comum, tô usando em um dos dias esse. E nos outros dias, eu tô usando o paninho mesmo. Então, eu estou revezando, porque eu gostei das duas coisas. Mas o resultado foi super positivo. Eu sei que muitas pessoas querem fazer essa troca, até pelo valor mesmo, porque, tipo, eu gastei 40 reais, vamos dizer que se eu comprasse, assim, mais dois. Sem a bolsinha, assim, vai. Porque eu acho que não precisa de duas bolsinhas, né, já que não sai tanto. Mas se eu comprasse mais dois no mesmo valor, daria 80 reais. E eles ficam aí um tempão, sabe? E não tem aquela coisa de ir correndo pra farmácia. Teve até um amigo que comentou, tipo, ah, só de quando a gente esquece, acaba misturando, tem que ir correndo pra farmácia. Então, eu não tenho mais isso. Você tá ajudando o meio ambiente, é uma coisa que você sabe que não tem um monte de química ruim. Inclusive, na hora de lavar, você pode lavar, assim, com sabonete neutro e usar vinagre. O vinagre, ele tudo serve como amaciante, como também antibactericida. Então, você já pode usar só coisas mais naturais. Tenho certeza que não tem nenhuma química ruim. Conhecer melhor seu fluxo e seu corpo também, porque a cor da nossa misturação diz muito se tá um vermelho vivo, se tá saindo sempre só marrom. Então, isso também é muito importante. E é uma coisa que eu fui aprendendo aos poucos, sabe? Que não tem nada de sujo, é só meu corpo e tá tudo certo. É muito saudável misturar. Tá tudo certo. Então, eu espero que esse vídeo inspire vocês, que ajude vocês. Se vocês vão conhecer lá o Instagram do Oladasnuvens, não tá patrocinado, eu adoraria. Pode me pagar, que eu vou divulgar com muito amor também, mas assim, é porque realmente foi um valor que eu achei bem legal e muito bem feito. E eu pude escolher ainda a cor, eu achei essa estampa muito bonitinha. E acho que é importante a gente começar a repensar nosso consumo das coisas que simplesmente vão pro lixo, porque não existe jogar fora, né? Tudo aqui dentro do planeta. Bom, se você gostou, dá seu joinha. Se inscreve aqui no canal, eu falo de moda, de beleza, de fisioterapia, de saúde. Falo também da questão do meio ambiente, vegetarianismo, de vez em quando a gente mostra umas comitinhas por aqui. Me segue nas outras redes sociais, lá no Instagram é alanapebasas, é onde eu coloco mais conteúdo, tem bastante coisa nos stories também. Todo dia tem uma coisinha pra vocês. Eu acho que é isso, deixe seu comentário que eu tenho que responder todos. E até o próximo vídeo. E aí 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 E aí